Este programa é livre para todos os públicos. Nós vamos rezar com a carta de Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 12. E a palavra de Deus diz assim para nós, nessa terça-feira santa, Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, Os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando eu encontrei com o Valmir, antes de estarmos aqui no palco, Nós estávamos conversando sobre esta realidade. Que nós precisamos tomar consciência de que nós acordamos para lutar. Sim ou não? Quem acordou aí para lutar, diga eu. Tenho certeza que muita gente em casa está erguendo a mão conosco, dizendo, É verdade. Eu acordo para lutar. Para lutar contra esta realidade que eu estou dizendo para você. De ter esse entendimento, como a palavra está mostrando para nós. A nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos malignos que andam pelos ares, né? Para causar a nossa perdição. Então nós temos que ter esse entendimento em nossa mente e em nosso coração. E quando você despertar da sua cama, que você abrir os seus olhos, você vai dizer, eu vou lutar. Sozinho? Não. Com o Espírito Santo. Por isso que o nosso querido Pai Fundador vai nos dizer, né? Ao levantar, ao despertar, bom dia Espírito Santo. O que vamos fazer juntos nesse dia? Com certeza, lutar para o céu. Nós estamos o tempo inteiro lutando contra o mal, contra aquilo que quer nos arrastar para a perdição. Estamos lutando para o céu. Por isso que nesse caminho para o céu, nesta luta, ora, parece que nós estamos perdendo a luta. Sim ou não? Não dá essa sensação? Nossa, eu estou rezando, mas nada está acontecendo. Pelo contrário, eu estou até pecando mais. Ora, vem aquela sensação de que a nossa luta está sendo em vão. Mas neste caminho para o céu, muitas vezes nós vamos cair. Mas nós vamos nos erguer pela graça de Deus e vamos continuar batalhando, lutando, subindo os degraus. Dando passo a passo. Porque este é o nosso chamado, o chamado à santidade. E nesta quaresma, a liturgia da igreja tem iluminado para nós aquilo que nós precisamos viver enquanto filhos de Deus. E uma das coisas mais importantes é abandonar o pecado. E tantas coisas mais. Mas eu quero dizer para você, no início desta oração, no amor vencerá, você que está aqui no rincão do meu Senhor, você que está em casa, tome consciência da sua luta. Tome consciência das suas batalhas. Porque se por um lado nós temos os anjos, os anjos bons em nosso favor, existem aqueles anjos que estão nos puxando para trás. Que estão soprando em nosso ouvido, dizendo, bobagem. Ir à igreja de novo, a semana inteira. Para que isso? Bobagem, não precisa, é exagero. Preste atenção nessas vozes que estão aí na sua mente, no seu coração. Até mesmo puxando você para o desânimo. Essa semana mesmo, quantas vezes eu fui refletindo, né? Diante das minhas batalhas pessoais. Gente, desistir é mais fácil. Padre Léo já nos ensinava isso. Desistir é mais fácil. Lutar requer esforço. Lutar requer fé. Lutar requer coragem. E a nossa tendência é desistir. É deixar que outros lutem por nós. Não. Você tem que se posicionar. Você tem que se levantar. Reconhecer que você está neste campo minado. A qualquer momento, uma bomba explode. De que forma? É um acontecimento. É uma notícia. É um diagnóstico. O tempo inteiro, nós estamos neste campo minado. Onde a qualquer momento, aquela bomba explode. E aí vem o desespero. E aí vem a vontade de desistir. Eu sei que muitos em casa, nesta hora, estão entendendo. Você agora está olhando para a sua luta. À medida que eu estou rezando aqui, você está percebendo a sua luta. Como outro dia, uma pessoa estava partilhando comigo da sua alegria. Ela foi promovida a estar em um emprego novo. E ela estava muito feliz com este emprego. Mas, quando ela chegou em um emprego novo, ela se deparou com uma situação. Luta. Havia uma pessoa lá que a tratava com indiferença. Por conta da inveja. Por conta de querer estar ocupando o cargo dela. Esta pessoa esfriou e a tratava com indiferença. E eu dizia, você está no combate espiritual. Então, agora você precisa rezar por esta pessoa. E dar amor. Um exemplo simples, mas para fazer você entender. Para você olhar para a sua história. Para a sua casa. Para o seu emprego. Para o seu trajeto. E comece a perceber as batalhas. E eu digo uma coisa muito importante. Quanto mais vida de oração você tiver, mais você vai perceber as suas batalhas. Mais você vai perceber a ação do inimigo. Às vezes está tudo bem. De repente ele põe o rabo. Para causar o quê? Confusão. Desentendimento. Nos colocando uns contra os outros. Que nós possamos neste amor vencerá. Pedir ao Espírito Santo que venha nos fortalecer. Como a palavra está nos orientando. Que o Senhor nos fortalece para as nossas lutas. Entendendo e tomando consciência. Que nós estamos no mundo natural. Mas que há também um mundo sobrenatural. E que nós precisamos nos posicionar todos os dias como soldados. Em ordem de batalha. Nós queremos, Senhor, pedir neste amor vencerá. Traga clareza. Traga o entendimento, Senhor. Para aquelas pessoas que estão sofrendo. Porque estão lutando com a pessoa errada. E eu digo para você. Esposa, marido, mãe. Não é o seu filho. Não é o seu marido. Não é a sua esposa. Não é o vício. Há uma força do mal que quer corromper a pessoa humana. Que quer corromper a família. Por isso nós estamos vendo aí muitos testemunhos chegando para nós. Pessoas que estão se entregando em oração. Estão testemunhando verdadeiros milagres. Porque, Padre Alessandro. Onde a graça de Deus chega. O mal vai embora. Você está falando de batalha espiritual. E é preciso que você, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Se você não entender isso, você não vai compreender o que é batalha espiritual. Você precisa entender que há uma vida eterna. Você precisa aceitar que existe uma eternidade. Porque se você vive a sua vida como se fosse só nesse tempo. Para que você vai batalhar? Para que você vai correr atrás? Para que você vai vencer os seus vícios, as suas fraquezas? Se você não compreende que a sua vida está destinada para o eterno. Que a sua vida, após esta caminhada nesta terra, tem uma continuidade. Você não vai compreender a força da batalha espiritual. Mas quando você compreende isso. Que você está destinado para Deus. E a vida eterna é estar em comunhão eternamente com Deus. Você vai entendendo porque você enfrenta tantas coisas. Não há coincidências nas coisas. Não há acaso. Tudo o que te acontece tem uma razão de ser. E sabe qual é o pilar de sustentação da batalha espiritual? Não é você. Se você pensa que o diabo tenta a sua vida porque ele te quer, você está enganado. Se você está pensando que você é importante para o diabo, você está enganado. Tudo o que o diabo deseja é ofender a Deus através da sua vida. Lembra da história de Jó? Quando Satanás se apresenta diante de Deus e fala, ah, está vendo aquele homem ali que é fiel a você? Eu tenho certeza que se ele perder todas as coisas, ele vai te negar. É o que Deus diz ao diabo? Tudo bem, você pode tocar em tudo, menos na vida. Porque a sua vida tem um Senhor, tem um dono que é Deus. Meu irmão, você pode perder todas as coisas. Você pode perder todas as pessoas da sua vida. Mas nunca perca a sua fé em Deus. Porque quem tem fé em Deus não perde nada. As coisas que saem, as coisas materiais que saem, são livramentos. As pessoas que nós perdemos, na verdade, nós entregamos a Deus. E aí as batalhas que nós vamos vivendo, a gente vai entendendo. Porque quanto mais você for de Deus, mais dificuldades você vai enfrentar. Guarda isso no seu coração. Por quê? Porque o diabo não quer que você seja de Deus. Então ele vai com toda a voracidade sobre você. Sobre as suas coisas, sobre as suas finanças, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Por quê? Todas as vezes que nós caímos no pecado. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, é vitória para o inimigo. Por quê? Porque você é importante para Deus. Ele não se importa com você. O diabo não se importa com você. Mas ele quer ofender a Deus. É aí que está o pilar da batalha espiritual. Não é o problema pelo problema. Não é a dificuldade pela dificuldade. Mas é o resultado disso. Que é o inimigo querendo dizer para Deus. Está vendo? O padre Alessandro não é fiel a você porque ele não te ama. A Sônia, ela perdeu mais uma batalha porque ela não acreditou no Senhor. Está vendo o Valmir aqui? Mais uma vez ele escorregou porque ele não adora o Senhor. Então todas as nossas quedas é para que o inimigo possa ofender a Deus. Se você precisa entender, você está dentro dessa realidade espiritual. Mas, precisa entender uma coisa, e aqui eu vou encerrando muito mais importante. Em todas as batalhas espirituais que nós entramos, nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Para aquele que tem fé, para aquele que vive como filho amado de Deus, para aquele que vive debaixo do Senhorio de Jesus Cristo, toda batalha já é ganha. E é isso que você precisa entender. A sua batalha já tem uma vitória. E essa vitória está em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que todas as batalhas que a Sônia já enfrentou, a vitória aconteceu por causa de Jesus. Todas as batalhas que o Valmir, os meninos aqui enfrentaram, a vitória é nosso Senhor. A sua também será. Creia. Tenha firmeza. Não desista de Deus. Não desista daquilo que Deus pode fazer por você. Batalha pode ser grande, mas Deus é muito maior. E Deus está erguendo muitos de nós nas batalhas que nós temos. Enquanto o padre foi falando, Valmir, me vinha aquela sua música, que eu já rezei muitas vezes com ela. Erga-te, pois, Deus te fez um vencedor. Celebre a vitória. E nós poderíamos rezar e ministrar esta música. Convidando você que está aqui no rincão, você que está em sua casa, preste atenção na letra desta música. Olhando para as suas lutas, saiba que você é um eleito de Deus, uma escolhida de Deus. E ao olharmos para a cruz nesta semana maior, nós também contemplamos a nossa vitória. Crê, o tempo é curto e não dá pra esperar. Tu não vês, o tentador só procura te enganar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. É que te pôs, Deus te fez um vencedor. E celebra, celebra a vitória. O Senhor Jesus regressando está. Vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, o Senhor Jesus regressando está. Tua vida. Canta com o são, a tua vida. Solta a sua voz, livremente. Entra na presença daquele que tudo pode. A batalha é do Senhor. Você não precisa batalhar sozinho. Você não precisa lutar sozinho. O Senhor vai à frente. ergue a sua mão se puder a sua frente assim ergue mesmo tomando posse e repita depois de mim por favor, a minha casa a minha casa é do Senhor Jesus Cristo é do Senhor Jesus Cristo fora Satanás é mal o que me ofereces é mal o que tu me ofereces a minha família a minha família é do Senhor Jesus Cristo é do Senhor Jesus Cristo fora tentador fora tentador na minha família na minha casa na minha casa não tem espaço pra você não tem espaço pra você e vai cantando livremente deixa os anjos cantar junto os anjos do Senhor também batalho com você solta a sua voz não tem espaço pra você 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 Legenda por Sônia Ruberti